E essa minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada, Já nem posso mais pensar no amor, mas seja só que mesmo assim, Deve estar apaixonado por você, e às vezes tem um jeito, Deve estar apaixonado por você, e às vezes tem um jeito, Deve estar apaixonado por você, e às vezes tem um jeito, Deve estar apaixonado por você, e às vezes tem um jeito, Deve estar apaixonado por você, e às vezes tem um jeito, Que está aqui assim, por seu carinho, e sei porque, Tudo o que eu faço Peço em você É que estou apaixonado Fico esperando Um minutinho Não é que não é que você Se achar Só para que eu não me fiz E 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 não me fiz Eu sei que eu estou apaixonada 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 Eu sei que eu estou apaixonada